Olá pessoal, seja bem-vindo à aula de hoje. Hoje estamos em Praia Grande, em casa de nosso amigo de família. Vamos ver hoje a sala do jantar. Vamos começar? Vamos! Olá pessoal, começamos com a aula de hoje. Estamos neste quarto, em uma sala do jantar. Este aqui, em italiano, se chama televisão. Vamos continuar neste lado. Está uma porta. Em italiano se chama porta. Aqui temos um espelho. Em italiano se chama espelho. De aqui, vamos ver que está um vaso, traduzido já em italiano. Em italiano este bicho se chama elefante. Da este lado, está o telecomando. Em italiano, telecomando. Muito simples está. Aqui em um lado está, traduzido já em italiano, o orologio. Está. Na mesa estão duas canetas, duas penas. Esta parte aqui Si chama posa cenere Esta parte que mantém tudo em cima Si chama Tavolo Mesa e tavolo Aqui do lado Nós temos Um sofá No italiano se pode chamar sofá Mas se chama também divano O lenço que está em cima Se chama Lenzuolo Ou neste caso que está em cima do sofá Pode ser traduzido em italiano Uma cobertura Ok? Da que Nós temos Traduzido em italiano Carrello por televisão Estas aqui Que são pequenas Pequenas mesas Se chamam Tavolini Sabe? 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 Mesa e tavolo Mesas pequenas e tavolini Tavolo pequenininho Mais ou menos A ideia é esta Aqui Esta tenda Esta se chama Tenda verticale Da Vamos a ver Que que tá aqui Olha Una cadera Una sedia Traduzido em italiano Almofada Almofada Que está em cima da cadera E Cuscino O computador E computer O mouse É mouse Este qua Si chama Tappetino Gagaffa Di acqua E Bottiglia Di acqua Aqui Nós temos A maligna Pucum Computador Traduzido Si dice Valigia Per I computer Esta é É uma toalha Da bagno Toalha Da bagno Traduzido Si fala Asciugamano Este Vaso Di flores Traduzido Si dice Vaso Di fiori Aqui no canto Estão Várias Rivista In italiano Si dice Rivista O Giornali Tá Vamos a continuar Aqui Temos O Interruttor Da luz In italiano Si dice Interruttore Della luce Ok Aqui Si encontra Alguma sacola Da compra In italiano Si fala Buste Della Spesa Aqui Nos temos A borsa Italiano Si dice Borsa Tá Pessoal Pessoal Per quanto Riguarda Oggi Na aula No centro Desta casa No quarto Do Do Jantar Per Oggi É tudo Ah Esqueci Una Cosa Esta Aqui In cima Che a gente Non vive Ma Está vendo Agora É Un Ventilador In italiano Si fala Ventilatore Da Teto Estas Qui Que São As Lampada Italiano Si chama Lampadina Tá Pessoal Riguardo A aula De Oggi Per Oggi De Verdade É Tudo A Gente Volta Na Próxima Aula Do Nosso Curso Italiano Para Brasileiro Aqui Da Praia Grande É Tudo Pra Oggi Um abraço A toda Galera Até Logo Tchau